Olá meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar e ensinar para vocês esse sapatinho aqui meninas ele já tem aqui no canal num tamanho de 9cm, esse aqui que eu fiz ele tem 10cm, a mamãe escolheu um pouquinho maior para poder usar mais para frente no bebê o bebê ainda não nasceu, então não tem como eu dizer para você, serve de tantos a tantos meses, eu sempre digo que de 0 a 9 serve de 0 a 3 meses com 10cm eu já não digo, porque isso vai variar de bebês para bebês, como o bebê ainda não nasceu e a mamãe quer usar mais para frente ela escolheu com 10cm, bom meninas, a receita desse de 10cm não mudou muita coisa do de 9, então por isso eu vou estar usando partes do vídeo lado de 9cm, porque daí eu não achei, é assim, necessidade de eu estar gravando ele desde o começo, todos os detalhes então eu peguei o que eu mudei, eu vou gravar para vocês e o que não mudou vai continuar o mesmo, tá ok? então vamos lá para o material, o que que eu usei aqui? Usei linhas 100% algodão, tá? eu vou estar usando duas linhas no caso, aqui eu fiz no branco, a tex do branco é 295 e esse vermelho bordô eu só tenho ela na tex de 145 então eu vou estar usando dois fios, tá ó, dois fios do vermelho bordô porque ele é mais fino e vou estar usando um do branco, tá certo meninas? palmilinhas, esse palmilinhas aqui é do recebido da Karina, aqui na descrição do vídeo tem o contato da Karina mas caso você não queira comprar, não tenha condições ainda, eu vou estar deixando aparecer aqui em cima o vídeo onde eu ensino como eu fazia minhas palmilinhas agulha 1.75, tesoura, vamos estar precisando de elástico, eu tenho esse elástico na cor preta e na cor branca, mas eu não achei o meu elásticozinho branco, tá? então eu vou estar usando preto, aqueles elásticozinho colocando em roupa de bebê, essas coisas misturinha para moldar o sapatinho, essa misturinha serve para moldar o sapatinho e não para endurecer essa minha aqui não contém um álcool, então não é necessário você estar colocando álcool vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar para estar fazendo eu usei a cola Tech Bond para estar colando aqui os acabamentos, né, essa parte de trás e o símbolo da Adidas e as minhas etiquetinhas da Clix Etiquetas, tá vendo meninas? eu não colei ela dessa vez no calcanhar, eu colei aqui na palmilinha por que eu não colei no calcanhar? porque senão... ai, saúde! porque aqui na calcanhar não dá, porque ele ficou enrugadinho devido ao elástico que eu coloquei aqui dentro ó, o lastex, para estar segurando no pezinho do bebê como aqui a parte da frente não tem um aperto legal, eu coloquei aqui nessa parte aqui, tá? então eu colei aqui com cola de silicone, tá? minhas etiquetinhas e ah, onde tá essas etiquetinhas? é da Clix Etiqueta, tem um cuponzinho, é só você olhar aqui na descrição do vídeo então meninas, é isso eu estou apaixonada, eu tô encantada com esse sapatinho vou falar bem a verdade pra vocês depois que eu fiz, nem eu acreditei que foi eu que fiz e tá, que eu já ia esquecendo e agulha de tapeçaria, agulha da bundona achei a minha agulha, estava dentro do meu caderno então é isso, bora trabalhar chega de conversar então vamos lá meninas já estou aqui com a solinha pronta de 9 cm, tá? o vídeo da solinha vai estar aparecendo aqui em cima só você clicar e fazer a solinha se você já sabe, joinha, belezinha então vamos lá aqui meninas, eu já subi essa base aqui do sapatinho certo? então o que que eu fiz aqui? uma carreira de ponto baixo relevo e subi mais três em ponto baixo para totalizar quatro contando com a carreira de ponto baixo relevo tá certo? ah, Yara, eu não sei fazer esse ponto baixo relevo bom, meninas, eu vou deixar aparecendo aqui em cima os pontos básicos esses pontos básicos é uns pontos bem básicos mesmo pro cocher mas vou estar deixando aparecer aqui em cima e aí você corre lá assista primeiro pra depois você vir aqui e começar a entender como que se faz tá? se você já sabe fazer, joinha tem uma outra opção também tá? mas eu gosto de fazer o ponto baixo relevo agora mas antes eu fazia pegando a laçadinha de cima da solinha esse aqui é a parte do avesso e eu vinha e pegava essa laçadinha aqui do sapatinho quer ver? tá vendo aqui, ó? aqui é o ponto baixo e aí tem duas laçadinhas então eu pegava a laçadinha de cima e subia as quatro carreiras pode fazer isso? pode fazer isso tranquilamente então depois de você ter feito isso nós vamos fazer essa parte da frente aqui, ó pra quem já fez o Adidas né? o Adidas que eu tenho aqui no canal vai tirar de letra pra quem já trabalhou bastante com ele vai tirar de letra pra tá fazendo essa frente mas vou estar explicando aqui essa frentezinha aqui é igual do tenizinho Adidas que eu tenho aqui no canal então vamos lá vamos pegar aí os marcadores uns pedacinhos de linha pra gente tá marcando como vamos começar vou pegar aqui e volto pra colher mas aqui na parte da frente né? o que aconteceu aqui? é... eu já fiz essa parte da frente né? e aí eu assisti o vídeo de nove centímetros aqui eu digo quantidade de ponto pra você tá podendo fazer a parte da frente na hora de marcação vai ser praticamente a mesma coisa a única diferença é que lá pra você encontrar aqui pra marcar o quatorze na de nove centímetros você tem que contar vinte e um já nessa daqui você vai contar vinte e três aonde você começa aqui ó você faz a correntinha né? que equivale a um ponto baixo tá certo? você vai contar aqui ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove até vinte e três e aí você vai marcar por quê? pra poder fazer essa parte da frente se você marca igual eu você localiza por aqui né? os cinco pontos altos e aí vem no do meio e vai subindo subindo e conta que marca conta quatorze pra cá e quatorze pra cá pra tá fazendo essa parte da frente é igualzinho do Adidas que já tem aqui no canal é a mesma coisa essa parte da frente aqui então por isso eu vou deixar o vídeo aqui mostrando pra vocês a única diferença é que na sua linha de nove centímetros lá você contou vinte e um pra poder localizar daqui de trás né? pra localizar essa frente aqui você vai contar vinte e três tá? vinte e três aqui e vinte e três aqui marcar e marcar e aí vamos fazer a parte da frente tá certo? meninas pronto já tô aqui com a laçadinha ó eu vou começar pegando essa aqui pegando a laçadinha de dentro tá? porque eu vou deixar a laçadinha de fora e vou tá fazendo só na laçadinha de dentro essa parte da frente inclusive até aqui a parte de trás eu vou precisar dessa laçadinha pra poder costurar essas tiras aqui tá? de crochê então eu vou precisar dar as tirinhas pro lado de fora pra tá costurando e no final depois quando terminar nós vamos passar a carreirinha aqui de ponto baixíssimo só pra poder dar um acabamento legal então aqui eu vou pegar vou iniciar com três correntinhas três correntinhas ó uma duas três correntinhas equivale a um ponto alto vou laçar aqui na agulha e vou pegar do ó vou pegar assim vou fazer a diminuição de pontos altos tá? ó essa parte da frente vamos trabalhar aqui nessa primeira carreira um ponto alto uma diminuição um ponto alto uma diminuição tá? então já tô até escondendo a linha aqui no próximo um ponto alto próximo outra diminuição próximo um ponto alto no próximo uma diminuição e você vai fazendo até chegar lá no final tá? um ponto alto uma diminuição um ponto alto uma diminuição vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar prontinho cheguei até aqui no final já vou tirar aqui essa marcação também né? então agora vamos virar o trabalho com uma linha para fora iremos voltar fazendo o que? ponto baixo tá? aqui ó ponto sobre ponto não fiz nenhuma diminuição aqui nessa lateral não ponto sobre ponto aqui voltando de ponto baixo tá? vou fazer aqui até no final lá em cima daquelas três correntinhas também vou fazer um ponto baixo prontinho cheguei até aqui no final fiz os pontos baixos vou voltar com a linha para o lado de fora tá? e vou fazer aqui nesse primeiro eu vou fazer aqui um ponto baixo e duas correntinhas que pra mim já equivale a um ponto alto tá ok? então agora vamos já trabalhar aquela carreira que a gente pega uma laçadinha aqui embaixo pra virar aquela ruguinha tá? não sei até agora o nome desse ponto então eu vou chamar ele de pontinhairinha brincadeira então aqui eu fiz um ponto baixo de duas correntinhas equivale a um ponto alto e aqui no próximo vou fazer o que? uma diminuição tá? uma diminuição no próximo aqui laçada na agulha e vamos descer agora pra tá pegando lá embaixo então aqui é a casinha onde iríamos vai foco sai bebê onde iríamos estar introduzindo pra fazer o ponto mas não nós vamos descer na direção dele que é em cima desse ponto alto vamos ver se eu consigo tirar o foco que é em cima aqui ó aqui é o buraquinho vamos descer que esse aqui é o ponto alto que tá na direção dele vamos passar a laçada por trás dele ó por trás dele tá vendo? vou pegar a linha aqui vou puxar vai ficar três perninhas então vou dar uma laçada puxar uma aqui a próxima puxa a outra e ficam duas e puxa tá? aí ele já ficou a primeira no próximo aqui uma diminuição laçada aqui na agulha que já vai ser a curvinha então vai ser assim começamos com um ponto alto uma diminuição uma curvinha a partir de agora vai ser uma diminuição e uma uma ruguinha tá certo? então aqui novamente aqui estava o buraquinho onde iríamos entrar vamos descer na direção dele e vamos pegar aqui o ponto alto então laçada aqui laça um dois aqui e três certo? agora aqui uma diminuição laçada na agulha vem aqui onde iria fazer desce pega aqui aqui ó uma duas três laçada quer dizer aqui uma diminuição gente a Yara eu não quero fazer essa ruguinha pode fazer então sem as ruguinhas vai ficar igual a frente do tênis Leonardo ou do tênis Leopoldo tá? então aqui aqui na próxima ruguinha vem aqui desce pega aqui e faz assim laçada na agulha a diminuição vem aqui desce pega laçada puxa e aqui no final vai ser uma diminuição e um ponto alto porque aqui no final vai ficar igual lá do começo então aqui já fiz o ponto alto certo? então ela vai ficar com uma duas três quatro cinco ruguinhas tá ok? aqui eu viro o trabalho com a linha para o lado de fora e volto fazendo ponto baixos aqui ó ponto sobre ponto tá ok? então eu vou fazer o meu aqui e quando chegar no final eu volto pra continuar prontinho meninas já cheguei aqui no final tá? ó viro o trabalho com a linha para fora aqui eu vou fazer o seguinte vou fazer um ponto baixo e uma correntinha tá? laçada aqui na agulha e vou fazer assim ó aqui todas as últimas laçadas eu não vou tirar mais da agulha tá? pra poder fazer o acabamento ó então eu vou dar aqui laçada aqui na agulha vem aqui vou fazer ó só vou tirar a primeira aqui ó e vou deixar tá? aqui no próximo é da ruguinha então nós vamos pegar aqui laçada na agulha vem aqui puxa pode fazer assim uma duas e deixar tá? a última laçada nós não vamos tirar da agulha então ó vem aqui e faz isso aqui ó tira vem pega aqui da ruguinha que é o próximo aqui ó uma né e tira as outras duas vai ficar aqui a outra laçada no próximo tira aqui os dois vem aqui pego aqui que já é o da ruguinha tira um e tira aqui o dois aqui o próximo tira dois ó tá ficando tudo aqui ó tá vendo? ó vem aqui pega aqui tira um tira os dois deixa aqui próximo próximo aqui ó vai amontulando tudo mesmo assim tá? vai ficar assim por enquanto vem aqui na laçadinha aqui e tira os dois e aqui vamos estar fazendo duas vezes tá? igual fizemos aqui do outro lado então aqui ó vem aqui tira os dois vem aqui no próximo também e tira aqui os dois agora meninas ficou todos aqui na agulha o que vai fazer? cuidadosamente tá? porque se você deixar escapar você tem que fazer tudo de novo essa carreira você vai dar uma laçada aqui ó e vai vir e vai tirar tudo tá? vai tirar todos daqui da da agulha ó é que eu tô olhando pra câmera não dá mas vou olhar vou fazer aqui ó tô tirando todos assim tá vendo? saiu aqui do outro lado e agora eu vou fazer o que aqui ó eu venho aqui e faço isso aqui ó como se fosse fazer uma correntinha mas aperto bem e faço isso aqui e aperto bem ó tá vendo? aí eu venho aqui no lado aqui ó eu modifiquei do adidas pra esse eu modifiquei essa partezinha aqui de tanto eu fazer eu achei assim melhorzinho tá? eu venho aqui do ladinho ó introduzo aqui dentro daquele ponto que fizemos aqui do último no meio dele o meu ficou apertadinho mas é normal e faço aqui um ponto baixíssimo tá? só pra dar uma segurança a mais e que eu faço? eu corto e puxo aqui ó aí eu sempre faço assim vou mostrar tudinho detalhado como eu faço o meu tá? você já se adaptou um jeitinho melhor aí pra fazer essa parte do adidas beleza ó aí eu venho aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo puxo ele aqui pra baixo aí eu arremato ele aqui nessas laterais tá? aqui nessas laterais mesmo aqui do sapatinho né? eu arremato ele assim ó e não solto até hoje e aí quando eu tô fazendo o resto aqui eu já vou esconder nessa agulha aqui tá ok? então agora aí vai ficar assim ó o meu fica assim ó ó fica desse jeitinho aqui tá? agora nós já vamos trabalhar com a parte da cor aí você vai fazer da cor que você quiser ainda bem que foi no vermelho bordou que se fosse no preto não ia enxergar muito tá? então pega aí a linha da cor que você for fazer e vamos iniciar a parte agora então vamos lá meninas esse aqui né? no vídeo lá no nove centímetros eu usei dois fios porque a tex era menor a tex era de cento e quarenta e cinco agora aqui eu vou tá usando um fio porque eu já achei a linha de tex de duzentos e noventa e cinco tá ok? então por isso que eu estou usando um fio aqui e o tamanho vai continuar aqui de dez centímetros eu sempre falo usar dois fios se a tex for menor que duzentos e noventa e cinco então eu vou localizar aqui aonde eu subi onde eu sempre iniciava com uma correntinha que equivale a um ponto baixo eu vou caçar aqui lembrando meninas iremos pegar somente a laçadinha de dentro tá? porque vamos precisar da laçadinha de fora para tá fazendo o que? para tá costurando aquelas tirinhas como se fosse elástico então eu faço aqui uma correntinha que equivale já a um ponto baixo e vou fazer uma sequência de vinte pontos baixos então eu já tenho uma duas três e aqui eu já estou escondendo as minhas linhas né? quatro vou fazer aqui os vinte pontos baixos pegando somente a laçadinha para o lado de dentro prontinho meninas fiz aqui os vinte pontos baixos é diferença do de nove para o de dez é nove termina com setenta pontos aí solinha dez termina com setenta e quatro pontos então de uma solinha para outra aumentaram quatro pontos como o sapatinho sempre fazemos metade para cá metade para cá então iremos aumentar dois pontos para cá e dois pontos para cá dois pontos para lá e dois pontos para cá então eu procurei distribuir esses pontos aqui nessa parte da lateral do sapatinho aqui na parte da frente continuou a mesma quantidade então eu distribuí dois pontos para cá e dois para cá na lateral do sapatinho eu sempre dou essa dica e a maioria das vezes graças a Deus dá certo nos sapatinhos em alguns sapatinhos depois que eu fiz os vinte pontos baixos eu vou fazer agora o que aqui um meio ponto alto né um meio ponto alto uma diminuição tudo pegando somente a laçadinha né de dentro uma diminuição tá agora eu vou fazer um meio ponto alto ó pegando aqui ó essa laçadinha daqui da onde inicia para fazer a parte da frente um meio ponto alto tá ok e aqui vou distribuir é num total assim de treze ponto baixo tá meninas ó vou fazer aqui aqui e volto para mostrar para vocês então aqui vocês vão fazendo se ficar feio não tem problema porque aquela parte do crochê que é como se fosse o elástico ela vai tampar essa parte aqui da frente então eu vou distribuir aqui treze pontos baixos e volto para a gente continuar meninas ó distribuir aqui os treze pontos baixos então ele ficou assim né fica um pequenininho mais compridinho mas foi o jeito que eu faço aqui nessa parte da frente agora aqui eu vou voltar fazendo aqui ó um meio ponto alto aqui nessa laçadinha das partes branca um meio ponto alto próximo uma diminuição de pontos altos um meio ponto alto aqui novamente e sigo aqui fazendo 20 pontos baixos tá ok então eu vou fazer os meus 20 pontos baixos fechar com o ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha que subimos aquela primeira correntinha que subimos e volto para a gente continuar prontinho aqui meninas ó fechei com o ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha vou fazer uma correntinha novamente essa correntinha já equivale como se fosse a um ponto baixo e agora eu vou seguir fazendo 21 pontos baixos então eu já tenho um dois três quatro cinco vou fazer os 21 aqui e volto feito aqui os 21 pontos baixos iremos pular duas casinhas que significa a laçadinha do aumento e a laçadinha aqui daquele meio ponto alto certo vamos pular essas duas casinhas laçada na agulha e vamos fazer aqui uma sequência de 13 pontos altos esses 13 pontos altos serão feitos em cima dos 13 pontos baixos tá ok então eu vou fazer aqui ó os meus 13 pontos altos tá e volto pra gente continuar pronto meninas ó fiz aqui os 13 pontos altos tá agora eu vou fazer o que aqui vou pular duas casinhas ó a casinha do meio ponto alto a casinha do alto daquela diminuição né e vou vir no próximo aqui e vou fazer uma sequência de 21 pontos baixos tá vou fazer aqui os meus 21 pontos baixos e volto pra gente continuar vou fechar com o ponto baixíssimo dentro daquela correntinha lá que fizemos pra iniciar ok prontinho meninas feita aqui os 21 pontos baixos fechei com o ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha agora eu vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo e vou fazer uma sequência de 21 pontos baixos então já tem um dois três quatro cinco vou fazer os 21 pontos baixos e volto pra gente continuar pronto meninas fiz aqui os 21 pontos baixos agora aqui eu vou fazer uma diminuição de ponto alto tá ó uma diminuição de ponto alto faço uma sequência agora de nove pontos altos tá uma duas três vou fazer aqui o meu e volto pronto meninas uma sequência de nove pontos altos agora eu vou fazer o que uma diminuição de pontos altos novamente igual do outro lado uma diminuição de ponto alto e desço aqui já na próxima casinha ponto baixo um dois três quatro cinco vou fazer um total de 21 pontos baixos pronto meninas fiz os 21 pontos baixos fechei com ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha e agora vamos iniciar fazendo três correntinhas que equivale a um ponto alto então eu tenho um dois fazer seis tá três quatro cinco seis pontos altos depois que você fez seis pontos altos vai fazer um meio ponto alto e uma sequência de dez perdão de doze pontos baixos eu vou fazer os meus doze pontos baixos e volto para a gente continuar doze pontos baixos agora vamos pular duas casinhas e fazer onze pontos altos então vou pular aqui laçada já vou contar aqui pula um dois e aqui no próximo que praticamente é em cima da diminuição da carreira de baixo eu vou fazer um ponto alto e agora eu faço uma sequência de onze pontos altos tá eu vou fazer o meu aqui e volto para mostrar para vocês prontinho meninas feito aqui os onze pontos altos o último foi em cima da diminuição agora eu vou pular uma duas uma duas no próximo eu já volto aqui fazendo ponto baixo então um dois três quatro vai fazer doze pontos baixos pronto feito os doze pontos baixos agora eu vou fazer um meio ponto alto e uma sequência de seis pontos altos vou fechar com ponto baixíssimo quando eu fizer aqui na terceira correntinha daquelas três que fizemos ó uma duas três fecho aqui com ponto baixíssimo dentro dela tá ó fechei com ponto baixíssimo a próxima carreira vamos iniciar também com três correntinhas uma duas três vou fazer uma sequência de cinco pontos altos então já tem um aqui no próximo dois três quatro e cinco agora faço um meio ponto alto e vou fazer uma sequência agora de trinta e sete pontos baixos você vai passando os pontos baixos tudo aqui chegando aqui você não vai na parte da frente nos cantinhos sempre pula você não vai pular nada você vai passando ponto sobre ponto até atingir trinta e sete pontos baixos aí eu volto pronto meninas fiz aqui os trinta e sete pontos baixos agora vou fazer aqui um meio ponto alto uma sequência de cinco pontos altos tá e aí eu já vou arrematar bom o arremate eu já mostro sempre nos sapatinhos e aqui vai ser a mesma coisa do arremate lá de nove centímetros tá então eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar meninas arrematei agora vamos fazer aqui as três carreiras aqui da parte dessa frente aqui então ó nós vamos fazer uma sequência de treze pontos baixos sabemos que aqui temos onze pontos altos então você localiza aí ó o primeiro ponto alto e aí você vem pra uma casinha pro lado tá certo ó aqui está deixa eu ver se consigo mostrar não sei que celular é uma coisa mesmo na hora que some o foco aparece aqui é o primeiro ponto alto porque aqui sabemos que temos onze pontos altos então aqui é o primeiro aqui é em cima vamos vir para o lado e aí você vai passar aqui eu inicio com duas correntinhas tá que equivale a um ponto baixo e vou fazer uma sequência de treze pontos baixos então uma duas três quatro cinco seis vou fazer os treze aqui e volto prontinho fiz os treze pontos baixos se você ver você vai ver que também passou uma casinha aqui depois do último ó último ponto alto aí veio pra mais um pro lado treze viro o trabalho com a linha para fora e volta fazendo aqui ponto baixo ponto sobre ponto então vou fazer mais treze ponto baixos aqui ó ponto sobre ponto vou fazer o meu aqui e volto pra continuar pronto cheguei no final agora eu vou virar o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto sobre ponto também vou fazer mais treze pontos altos então ponto baixo perdão então aqui são três carreiras né já fiz uma duas essa é a última carreira vou fazer aqui quando chegar no final eu volto pronto meninas cheguei aqui no final tá então agora aqui ó eu vou descer fazendo ponto baixíssimo tá vou descer aqui ó por aqui mesmo eu já desço eu faço aqui isso aqui é meio de rumo tá meninas vocês que tem que dar uma olhada aí ó aqui e aí eu vou fazendo ponto baixíssimos aqui tá ó até quando eu chegar lá naquele rumo dos cinco pontos altos aqui na parte do calcanhar tá eu já tô chegando aqui praticamente que tá sendo bem rapidinho fazendo aqui o ponto baixíssimos então acho que já cheguei aqui ao meio ponto alto ponto baixíssimo em cima dele e aqui ó é os cinco pontos altos ó um dois três quatro cinco então em cima deles eu vou fazer ponto baixo então no total aqui tem que ser dez pontos baixos tá eu já fiz três quatro vou fazer o meu aqui e volto fiz aqui os dez pontos baixos agora aqui ó já é o meio ponto alto então eu já desço aqui fazendo um ponto baixíssimo né um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo vou fazer até chegar aqui tá bem aqui pronto cheguei aqui aí agora aqui ó eu vou subir fazendo um ponto baixíssimo aqui também nessa lateral né ó aqui entro aqui na primeira laçadinha do primeiro ponto alto vou fazer uma correntinha no próximo aqui eu venho fazendo pontos baixos ó tá ó fazendo pontos baixos ponto baixo ponto baixo ponto baixo ó e aqui nesse último aqui eu não faço ponto baixo eu só faço o que? corto a linha pra poder arrematar e aqui eu vou fazer como se fosse o arremate igual eu fiz do outro é igual o arremate quando você passa ponta baixíssimo lá no all star entendeu? vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar então é isso meninas arrematei o meu né é tá todo aqui tortinho porque não finalizamos agora meninas vocês vão ficar com o restante do vídeo do de nove centímetros mas você que fizer aí o de dez posta aqui no grupo lá no grupo do facebook grupo aprendendo crochê conharinha na cimento posta lá falando esse aqui é nove esse é dez centímetros pra mim saber então agora aqui ó vocês vão ficar com o restante do vídeo aonde faz essa partezinha de trás que é a mesma coisa passando o elástico aqui que é a mesma coisa fazendo as tiras daqui da parte da frente a mesma coisa a marcação também pra costurar é a mesma coisa entendeu meninas? então eu fiz o pezinho baseando no de nove centímetros deu super certo por isso que eu vim aqui mostrar pra vocês você viu que a diferença foi que eu joguei os dois pontos aqui nessa parte aqui da lateral né do sapatinho tem dois pontos a mais aqui e dois pontos a mais aqui aqui na parte da frente não modificou certo meninas? então um beijão e fiquem todas com Deus espero ter ajudado até o próximo vídeo e continua assistindo aí pra você fazer o restante do sapatinho tchau tchau ó meninas arrematei e ele tá ficando assim ó olha aqui ó barriguinha né porque ainda não terminei de arrumar ó certo? agora vamos fazer essa parte aqui ó já essa partezinha aqui pega a sua linha laçadinha vamos localizar aqui ó aqui é onde iniciamos né pra fazer os pontos nossa esse foco eu vou contar o negócio não tem nada pra desfocar ele então vamos lá tirei o foco consegui aqui é onde iniciamos né ó pra fazer essa parte de baixo caso vocês tenham dúvida de tá localizando aqui localiza por aqui onde tá as três correntinhas tá aqui ó aqui é o meio então né ó então aí você desce aqui nessa parte do meio vai ser aqui aí você vai contar uma, duas laçadinhas e vai introduzir a agulha daqui pra cá ó ó uma, duas laçadinhas vai pegar essa laçadinha de fora agora que ficou aqui ó vai introduzir essa agulha aqui e vamos fazer aqui duas correntinhas ó uma duas já vou esconder minha linha e vou fazer aqui mais três que tem que totalizar quatro tá então uma um ponto baixo aqui ó duas opa dei uma laçada aqui nada a ver nada a ver já duas três e quatro aqui ó certo aí vira o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos então iremos fazer aqui uma sequência de dezoito carreiras tá então vou cortar essa linha aqui que eu já tava escondendo e vou fazer uma sequência aqui de dezoito carreiras então uma duas né e vou fazer aqui aí você faz as dezoito né e pode deixar um pedaço pra você tá costurando pra tá fazendo aquela voltinha da parte de cima essa voltinha aqui ó corta um pedacinho de linha tá e vou fazer o meu e volto prontinho meninas ó fiz aqui as dezoito carreiras já até passei a linha aqui na agulha agora eu vou contar aqui ó nove carreiras pra dobrar ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove vou dobrar ó se vocês reparar já dobrei e ficou naquela bem na onde fica aquelas laçadinhas que eu gosto pra costurar aqui ó tá então eu já vou aqui costurar acho que a maioria de vocês já sabem né como que eu costuro aqui não tem segredo nenhum aí aí eu pego a laçadinha aqui né pego na próxima casinha e vou costurando isso aqui assim ó costurar e arrematar e volto pra gente continuar então meninas eu já vou fazer acho que a parte que mais sofre aqui nesse sapatinho é pra passar essa carreira de ponto baixíssimo aqui de branco tá então agora já vamos passar o elástico porque quando eu fiz esse eu sofri pra passar o elástico porque eu já tinha terminado todo o sapatinho quando eu terminei eu olhei pra cara dele e fiquei pensando o que que eu poderia fazer pra poder dar uma segurança no pé do bebê era colocar o elástico aqui então agora aqui nós já vamos passar o elástico dele assim tá porque depois pra moldar já vai tá fácil também tá como ele você vai mudar praticamente mais a parte da frente aqui a parte onde coloca aqui o crochê na frente porque aqui a parte de trás vai ficar enrugadinho mesmo né então vamos lá a dica que eu vou dar aqui pra vocês vocês cortarem o elástico sem espichar sem nada 12 centímetros tá vou cortar o meu aqui ó 12 centímetros e você vai fazer o que aqui passar na agulha aqui tá vou passar o meu aqui e volto pra mostrar gente é muito ruim pra passar esse elástico dentro da agulha dentro da agulha minha nossa senhora eu vou dar uma dica aqui pra vocês agora que eu acabei de inventar tá pra poder passar então você vai pegar a linha aí ó pega uma linha passa aqui ó a linha dá pra você dar uma lambidinha e ela passar mais fácil né aí você vai passar uma ponta vai passar a outra também aqui ó na mesma direção tá as duas aí você vai largar ela assim ó aí você vai passar esse elástico aqui ó aqui dentro assim tá vendo ai elástico que coisa e vai puxar essa linha aqui ó aí você pode puxar com força aí ela passa tá se ele tiver dificuldade de passar o elástico na sua agulha então aí passou assim ó com facilidade agora então bora lá passar esse elástico no sapatinho então bora lá eu comecei por aqui ó por esse cantinho aqui mas você pode começar por onde você quiser pra tá passando esse elástico então eu vou eu dobrei ele assim pra facilitar né deu uma esgaçada nele aqui tá vendo essa última carreira aqui de ponto baixo vai ser aqui que iremos passar tá vai passar aqui nessa carreira de ponto baixo vai passar aqui nesse ponto baixo aqui do calcanhar tá vai descer aqui passar nessa carreira de ponto baixo por trás e na mesma direção aqui dessa carreira de ponto baixo ó aqui ó vai ser ela vai tá aqui ó e nós vamos passar aqui também nessa parte da frente não vamos passar aqui em cima vai ser aqui ó então vamos começar então eu passei aqui ó já vou localizar eu passei assim ó vou passar dois logo aqui já assim ó no meio do ponto baixo ó passar dois tá vendo ó assim aí eu vou puxar o elástico aqui ó pode puxar tudo tá e deixar essa pontinha aqui assim ó vou deixar ela aqui assim e aí vamos passando ó vai passar desse jeito aqui por isso que é bom a agulha de tapeçaria porque ela não tem ponta né aí ela já vai entrando meio que certinho dentro dos pontos baixos ó aí você entra uma quantidade que você achar boa aí você puxa se você tiver com medo desse aqui junto você segura ele na hora de puxar tá e vai passando eu vou passar aqui quando eu chegar aqui no calcanhar eu volto cheguei bem aqui na direção do aqui do calcanhar eu vou fazer assim pra subir eu fiz assim ó vim aqui tá vendo ó passei aqui ó se você vir vem bem certinho na direção e para aqui é onde começa o ponto baixo então eu vim vim aqui entrei nessa laçadinha daqui de baixo ó assim e comecei passando aqui ó arruma ele nem aparece tá gente porque como ele na hora que a gente amarra ele fica todo justinho aí nem aparece esses pontinhos pretos eu vou puxar aqui pra mostrar aí lá fica tipo assim ó um pontinho preto agora eu vou pegar aqui pra mostrar ele nem aparece ele fica todo engruviadinho depois que você amarra ele une assim aí ele acaba ficando escondido tá então eu vou passar aqui e na hora de descer aqui eu faço o mesmo esquema pra descer aqui e vim aqui tá então eu vou descer aqui e passar aqui e quando eu tiver bem aqui ó eu volto pronto já passei agora cheguei aqui na parte da frente então eu vou passar o meu quando eu chegar aqui eu volto prontinho meninas passei aqui ó então já vou até tirar aqui da agulha e agora Yara eu já amarro não você vai pegar a régua tá você vai puxar tem duas perninhas ó eu saí no mesmo lugar daqui ó onde eu comecei eu saí então você vai puxar as duas perninhas até elas atingirem três centímetros tá então essa daqui deixa eu ver não vai você não ó esse fiozinho aqui deixa eu cortar pra ele não confundir as ideias o elástico tá bem aqui cadê aqui ó esse fiozinho que fica trançado no elástico então deixa eu ver se esse aqui já tá com três centímetros sem puxar tá ele tem que tá com três centímetros sem puxar esse aqui já tá ótimo agora eu vou puxar esse aqui ó até ele ficar com o mesmo tamanho do outro se uma já medir e eles ficaram um já medir com três aí você puxa o outro até ficar do mesmo tamanho ó então ó esses dois aqui ficou com três centímetros cada um sem puxar então agora você pode amarrar Yara como que você amarrou? eu dei um nozinho cego tá meninas ó eu dei um nozinho cego assim ó dois nozinhos acho que eles não desmancham e aí eu cortei ó puxar assim vou cortar e vou fazer o seguinte ainda ó vou cortar ele aqui e peguei o isqueiro e dei uma leve queimadinha aqui gente ó uma leve uma leve queimadinha só pra esse esse negocinho aqui não ficar desfiando tá ó aí é fedido quando você queima fica fedidinho e aí você esconde ele aqui no meio aqui dentro dos pontos mesmo você pode pegar a agulha de crochê e ir puxando ele aqui né é bem delicado pra tá escondendo tá certo? tá meninas ó puxei o meu e escondi ele aqui ó entre os pontos tá então aqui eu vou dar uma ajeitadinha só pra tá mostrando pra vocês como ele ficou tá ó depois que você molda o elástico ele vai é você molda ele vai engrovinhando mais um pouquinho depois tá parece que não tem não fala elasticidade mas tem sim não pode também ter muito fechado até porque o pezinho do bebê vai ficar marcado se ficar apertando demais ó só pra você ver ele já tá fechando aqui tá então aqui meninas eu vou dar uma dica pra vocês é Yara eu gostei dele assim sabe não queria colocar o elástico na frente ou quero fazer pra não ficar aparecendo isso aqui e usar sem esse esse elástico não sem essa parte aqui que imita o elástico o que eu posso tá fazendo vocês podem tá fazendo ele com a frente do All Star com a frente do All Star se caso eu não quiser essa ruguinha sim mas e aí a quantidade de pontos vai bater então gente o All Star eu tenho uma aqui pronta ó o All Star ele você separa ele aqui quatro pra cá certo e depois você vai pegando em dois em dois dois em dois pra cá também quando você conta da onde você dividiu quatro aqui pegando em dois em dois ele fica assim ó com doze entendeu com doze ele fica aqui e aqui do outro lado fica com doze mas e ara aqui a gente separou quatorze certo o que você vai fazer você vai repetir mais uma carreira ao invés de você rematar ele desse lado porque o All Star a gente vai fazendo assim quando chega desse lado a gente arremata quando chegar aqui desse lado perdão quando chegar aqui desse lado você vai pegar mais dois e vai voltar né e nisso você pode pular um se quiser tá pular um e voltar e pegar mais dois e voltar e arrematar aqui vai arrematar desse lado também tá só vai e volta com mais duas carreiras aí você vai deixar essa parte aqui branca um pouco maior entendeu vamos dizer assim você vai repetir essa parte aqui esse aqui é um All Star de nove centímetros você iria repetir essa parte da frente igual do All Star de onze ou de doze que eu aumentei mais duas carreiras né aí você vai tá pegando mais dois pontos aqui mais dois pontos aqui e vai ficar com quatorze aqui igual essa aqui da divisão pra você tá fazendo a mesma contagem de ponto dessa parte do corpo aqui de vermelho tá certo meninas e se vocês fizerem assim com essa dica posta lá no grupo pra mim aprendendo crochê conharia nascimento grupo do facebook pra mim tá vendo se deu certo essa dica é só uma dica eu ainda não fiz tá é só uma dica que talvez possa dar certo talvez não também então agora meninas você vai deixar ele esse sapatinho assim reservado lá no cantinho que vamos tá fazendo essas tiras aqui agora tá essas tirinhas aqui bom meninas pra começar essa tirinha eu já vou deixar um pedaço aí que é pra costurar tá que nós vamos costurar das duas dos dois lados da frente e de trás da tira então eu já vou iniciar deixando um pedaço pra tá costurando eu aqui tô deixando pra vocês terem uma base uns 20 centímetros tá 20 centímetros de linha então aí eu vou iniciar aqui a laçadinha e vou fazer aqui oito correntinhas tá uma duas três quatro cinco seis sete oito fiz aqui as oito correntinhas eu vou fazer mais uma correntinha vou vir aqui na terceira correntinha uma duas três e vou fazer um ponto baixo tá essas duas correntinhas que ficou aqui pra trás ela já conta como se fosse um ponto baixo e vou voltar aqui fazendo ponto baixo no caso vai ficar com oito tá opa vou fazer a minha aqui e volto aqui agora eu viro o trabalho aqui com a linha para fora com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo eu vou fazer até ponto baixo em cima daquelas duas correntinhas para poder dar oito então já fiz uma essa aqui é a segunda três quatro cinco seis sete e aqui dentro das duas correntinhas deixa eu olhar aqui mais de pertinho aqui ó oito tá então aqui já fiz oito ó e vou repetir essa carreira até atingir vinte e umas carreiras então tem uma duas quando eu tiver com vinte e uma carreira eu volto pra gente continuar prontinho meninas prontinho fiz aqui as vinte e uma carreira depois que você fez as vinte e uma vai virar o trabalho com a linha para fora vai fazer aqui ó um dois ponto baixo aí vai fazer meio ponto alto ó laçada na agulha um dois meio ponto alto e aqui o restante que vai dar quatro pontos altos já explico porque que vamos fazer desse jeito tá quatro pontos altos e agora fiz assim tá ficou assim aqui ó vira o trabalho com a linha para fora vou fazer aqui agora três correntinhas que equivale a um ponto alto dois pontos altos três pontos altos quatro pontos altos cinco pontos ó quatro pontos altos perdão e agora ficou escuro de novo e agora faço um meio ponto alto outro meio ponto alto e aqui um ponto baixo e outro ponto baixo aí você já pode deixar a linha também para costurar vou deixar do mesmo tamanho que eu deixei do outro lado tá aí você faz o que aqui você arremata do jeito que você achar melhor eu faço uma correntinha e puxo e arrematei aqui ele vai ficar assim a tirinha ó olha aqui ó uma ponta meio de triângulo aqui e aqui quadrado e você vai fazer a outra do mesmo jeito aiara por que que você fez isso ó por que meninas vou mostrar esse aqui já tá pronto eu vou costurar a parte reta aqui se eu fizesse elas todas retas o que que ia acontecer ó memoriza aí a parte reta aqui faz de conta que aqui também seria reto quando eu fosse costurar olha não ia dar tá vendo ó ó não ia dar ele ia ficar reto reto ele não ia dar um acabamento bacana então por isso que eu fiz isso tá então você vai fazer as duas desse jeito certo que só na hora de costurar que você vai identificar qual vai ser pro lado de cá e qual vai ser pro lado de cá tá ó porque daí quando você costura você já vê que ela já dá ó ó assim e aqui a parte reta vai ficar aqui então vou fazer a minha outra tirinha aqui você faça de vocês quando tiver pronta eu volto pra gente tá costurando prontinho meninas fiz aqui ó as duas tiras tá já deixei aqui pra tá costurando agora iremos fazer o que você vai pegar aí quatro pedacinhos de linha de cores diferentes vamos tá marcando pra não tá costurando errado tá ok e vamos marcar certinho pra gente tá costurando então pega aí os quatro pedacinhos de linha vamos marcar aqui ó a mesma marcação de um lado vai ser da outra aqui tem cinco né nós vamos localizar através dessa ruguinha aqui tá ok ó na direção da ruguinha vai foco colabora na direção da ruguinha vamos introduzir a agulha ó tá vendo vou marcar é sabemos que fizemos oito carreiras certo então vamos contar oito laçadinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito e vamos passar aqui essa é a laçadinha da parte da frente agora da parte de trás você vai pular uma duas laçadinhas na terceira vai introduzir e vai puxar tá vai contar aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito e vai puxar agora ó marcamos aqui do outro lado a mesma coisa aqui da laçadinha da ruguinha puxa vai contar um dois três quatro cinco seis sete oito puxa uma duas três puxa uma duas três quatro cinco seis sete oito puxa então já marcamos certo então você já pode marcou e o foco saiu vamos pegar aqui vou ensinar pra vocês como vocês vão identificar ó vai fazer isso aqui ó aqui a parte do triângulo tá e aqui é o reto então você põe aí na mesa meninas eu olhei o meu tênis as tiras são pros mesmos lados são iguais então eu vou tá fazendo igual tá também igual do sapato ó então esse aqui por baixo assim que vai ser o x aqui as partes reta e aqui a parte dos triângulos tá então a ponta aqui ó do ponto alto que é do triângulo ela vai ficar assim ó tá bom olha então a primeira que temos que costurar é a de baixo tá pra essa ficar por cima pra ficar igual o outro pezinho mas se ficar assim ao contrário eu acho que não tem problema também não eu só vou fazer igual eu olhei no meu tênis lá então é a de baixo aqui ó ó o sapatinho de frente então é aqui e a do triângulo tem que tá assim ó tá então vamos lá vou pegar aqui a agulha vou passar então vamos lá ó passei aqui vamos costurar assim então vou vir aqui gente essa parte da costura é bem simples tá então eu já vou passar aqui onde eu marquei ó já vou tirar essa perninha tá do mesmo lugar aqui que eu introduzi eu vou entrar aqui na primeira casinha tá vendo ó e vou puxar bem 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 assim ó e agora eu vou costurando assim ó vem aqui entra nessa laçadinha entra aqui na próxima casinha vai ser assim que eu vou costurar ó ó tá vou costurar essa aqui pra mostrar ó já tiro aqui da onde eu marquei que é a última assim ó tá ó assim que eu costurei nessa última eu passo novamente aqui ó né duas vezes eu passo duas vezes faz assim ó passei duas vezes tá vendo aí eu trago a linha aqui pra trás e arremato ela aqui atrás tá aí eu vou arrematar aqui atrás certo vou arrematar o meu e volto pra gente costurar o outro lado pronto já passei a linha aqui agulha na linha vou vir aqui então vai ser aqui né que vamos costurar então aqui vai ser o mesmo processo de lá ó vou passar aqui subir já aqui vou tirar essa marcação então vou costurar aqui vou costurar esse lado mostrar como que eu fiz porque o outro vai ser a mesma coisa tá pra vocês estarem costurando ó passadinha entra aqui pega lá de cima e aí Amém. E aqui já posso tirar. Aqui. Aqui duas vezes, né? Como eu falei. Puxo. Aí eu vou passar a linha aqui pra trás. Na hora que você passar ela pra trás, você não puxa tanto, tá? Pode ser que ela acabe puxando a linha. E aí eu vou arrematar aqui, ó. Vem aqui e arremato aqui e escondo a linha aqui atrás, tá certo? Então, é assim que eu costurei. Então, já costurei uma. Aí você vai vir aqui e vai costurar a outra aqui também. Vou costurar a minha e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Costuradinho, ó. Costurei já, tá? Agora vamos passar aquele ponto baixíssimo, tá ok? Então, aí você localiza qualquer lugar que você quiser. Eu vou começar por aqui. É, não vai ser aqui, ó. Lembra que tem mais uma laçadinha aqui ainda sobrando, né? Então, nós vamos passar por baixo dessa laçadinha aqui, ó. Pra fazer esse ponto baixíssimo. Tá ok? Não vai ser nesse vão aqui. Ainda tem a laçadinha, ó. Vai ser por baixo da laçadinha, ó. Então, aí você vai passar o quê? Ponto baixíssimo. Gente, eu vou falar pra você. Essa aqui, eu acho que é a parte mais difícil do sapatinho. É isso aqui. É passar esse ponto baixíssimo. Entendeu? Então, ó. Eu utilizo até esses dois dedos lá dentro pra segurar a linha. Pra apoiar. Você que vai achar um jeito bacana aí de você tá segurando sua linha aí dentro. Pra passar esse ponto baixíssimo dentro do sapatinho. Tá bom? E aí, você passa com a sua calma, paciência. Bem caprichadinho. Não acocha muito. Se você acha que com a agulha 1.75 vai ficar apertado, usa o número 2, né? Eu uso uma agulha maior. Você que vai achar um jeito melhor pra você, tá? Vou passar o meu aqui e volto pra gente tá finalizando ele. Pronto, meninas. Passei, já cortei a linha, né? Vou fazer aqui o acabamento igual eu faço no tênis do All Star, né? Cheguei aqui. Vou passar dentro da laçadinha aqui. Cadê a laçadinha, gente? É tudo branco, não enxergo nada. Pera aí. Achei. Tá vendo? Pega aqui as duas laçadinhas. É igual o do All Star. Puxo. Opa, desfiou a linha. Puxo aqui. Aí, vou entrar no mesmo lugarzinho aqui, né? Onde eu fiz a laçadinha. Eita, entrando bem errado. Aqui, ó. Gente, é branco, vocês não vão tá vendo nada. Mas aí, você faz o de vocês, vocês vão conseguir ver. Pronto. Fiz aqui a laçadinha. E aí, eu vou arrematar, cortar e volto pra gente tá moldando ele, tá? Bom, meninas. Já tô colocando aqui, ó. A palmilha aqui dentro. Vou pegar a misturinha. Vou umedecer ele, tá? Pra gente tá moldando aqui. Pronto. Já umedeci ele. E o primeiro lugar onde eu arrumo é onde? A solinha, aqui embaixo. Tá? A solinha. Primeiro lugar onde eu arrumo. Depois, eu vou arrumando ele todo. Dá uma puxadinha, pros pontos se ajustarem, né? Ó. Já tô arrumando aqui nessa parte da lateral. Se vocês prestarem atenção, aqui já tá engroviando mais um pouco por causa do elástico, tá, gente? Aí, eu vou colocar meus dois dedos aqui dentro pra me arrumar essa parte da frente. Eu sempre apoio aqui na minha mão pra eu tá arrumando as coisas e o sapatinho. É assim que eu moldo ele, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que tem cada um com sua opinião, tá, gente? Eu não discordo e nem acordo. Nada a ver o que eu disse. Mas, cada um com sua opinião, né? Então, se quer usar, usa. Não quer usar, não usa. Fica a seu critério. Eu uso em todos os meus sapatinhos que eu faço pra moldar, deixar mais bonitinho, mais apresentável. Mas, se você não quer, acha que vai enganar a cliente, tudo bem. É você que manda. O trabalho é teu. Eu só venho aqui e mostro e ensino como eu fiz. Mas, ninguém é obrigado a fazer do jeito que eu fiz, né? Pode mudar, pode modificar. Pode modificar. Essa é a minha versão. Então, aqui, meninas, ó. Já moldei, tá vendo? Ó. Aí, a sua linha já ficou aqui mais retinha. Tá? Eu vou moldar aqui, vou esperar ele secar e volto pra gente fazer o restante do acabamento. E aí, a sua linha já ficou aqui. 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 Já estou aqui com o sapatinho seco. Então, nós vamos colar essa partezinha aqui do calcanhar, tá? Eu colei com cola tec bonde. Se você quiser colar com cola de silicone, costurar, fica a critério. Usa essa daqui, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Vou passar cola do tec bonde. Vou passar aqui, ó. Até onde eu costurei aqui só, tá? Só até onde eu costurei. Passei e vou colar. Prontinho. Coladinho. 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 Tá? Já colei aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colar esse símbolo. Yara, esse símbolo, onde tá que você não ensinou? Já tem ele vídeo aqui no canal, tá? Eu vou tá deixando aparecer aqui em cima. É só você clicar e ir lá pra tá fazendo esse símbolo. Eu vou colar aqui. Vou mostrar como que eu colei. Então, você assista, depois você volta o videozinho, onde eu tô mostrando. Então, aqui, ó. Vou ajeitar aqui. Eu pego uma pinça, né? Como vocês sabem, eu utilizo uma pinça, muitas vezes. Então, eu vou abaixar um pouquinho aqui, na hora que eu for colocar, pra não colar. Vou passar o quê? Cola o tec bonde. Yara, cola o tec bonde deixa o trabalho duro. Até agora, eu não vi uma cola que deixa o trabalho macio, né? Ela cola, ela vai endurecer. Que é pra colar. Até de silicone, se você colar, ela fica dura. E aí, eu vou enfiar ele aqui, ó. Aí. Já coloquei. Então, é só agora colar. Tá? Não colei. Colei por debaixo da tira. Olha aqui, ó. Pra vocês verem meu dedo e o símbolo. Colado. Prontinho. A minha etiqueta já tá lá dentro, ó. Colei com cola de silicone. Aí, se caso você achar que merece, e você manuseando ele amassou de novo, pode moldar, umedecer novamente. Isso não tem problema. E está pronto o nosso tênis adidas, né? Vou pegar o outro pezinho aqui. Então, tudo que você fizer em um pezinho vai ser para o outro também. Essa parte da tira aqui, gente, eu não vou colar, tá? Essa aqui, ó. Da parte de dentro, não vou tá colando, não. Porque vai deixar, por causa do pezinho do bebê for mais gordinho, essas coisas, vai ficar bem flexível aí dentro. Tá bom? Então, agora aqui, ó. É... Tá finalizado já. É só você tirar uma foto bem linda e postar lá no meu grupo do Facebook, Aprendendo Crochê com a Yarinha Nascimento. Falar, Yarinha, consegui. Não é difícil, gente. E eu, você olhando, você fala, nossa, eu não vou conseguir fazer. Mas consegue sim, com muita calma, paciência, você consegue. Volta o vídeo duas, três vezes, se não conseguiu entender, né? Não, volta de novo, assista de novo, pratica. Quanto mais você pratica, mais você chega à sua perfeição. Eu sempre digo isso, né, gente? Praticar, praticar, praticar até você chegar na sua perfeição. Porque cada um tem sua perfeição, cada um tem o seu jeito de trabalhar, de segurar a agulha. Sabemos disso, tá bom? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Que façam, né? Poste lá no meu grupo pra mim tá vendo. E eu já estou curiosa pra ver em várias outras cores. Tá bom? Um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas!